Pessoal, hoje vamos fazer pra gente estar colocando na nossa casa, no nosso jardim, tanto faz. Vou fazer um porta incenso, certo? Mas a ideia vai ser uma casa de índio, aquelas cabaninhas de índio, certo? Aí o que é que nós vamos precisar? De uma vasilha dessa pra servir como base, fazer o fundo, já tá untada com óleo, ó. Aqui é um por um, cimento e areia peneirada. Coloca aqui uma parte. Terminou? Aí espera isso aqui secar por 24 horas, certo? Então como eu já tenho uma pronta que foi feita aqui também, eu vou começar com vocês com ela. O que é que eu vou fazer? Colocar um saco aqui pra proteger a peça, certo? Colocar aqui. Aqui fica melhor. E areia úmida, peneirada e úmida. O que é que vamos fazer aqui? Vamos fazer um morro, certo? Igual um vulcão. Deixando mais ou menos um dedo aqui, ó. Sobrando. Aí aqui com a massa mais mole, ó. Dois por um também de cimento e areia peneirado. Nós vamos encher aqui. Aqui o... Todo o nosso trabalho. Ó pessoal. Terminei aqui, agora tô dando só uma alisadinha. Certo? Ela todinha aqui, ó. Lembre-se que eu deixei um espacozinho aqui, ó. Ó. Aqui no espaço todinho eu deixei. Aqui. Aí com o pedaço de cano, vou fazer um buraquinho aqui. Tirei. Eu vou pegar aqui, ó. Galvanizado torcido. E vou colocar aqui como se fosse uns pauzinhos de madeira. Pra segurar a cabaninha do índio. Certo? Aí vocês colocam a quantidade que vocês quiserem. Ou preferirem. Ajeita com a mão, se quiser. Aí aqui vamos fazer uma aberturazinha, ó. Certo? Sempre ajeitando. Fica bem arrumadinha. Gente, depois que pinta, fica lindo. Pra decorar. Pra colocar... É... Incenso, né? Que é o porta-incenso. A ideia é essa. E até mesmo aqueles... Aqueles... Repelente que é... Pra... Permilongo. O molho soca mesmo. Essa peça secar por 24 horas. Pra gente... Começar... Dar os acabamentos dela. Certo? Eu já vou vir com ela. Sem essa areia aqui. Só com ela pra montar com vocês. Pessoal, voltando aqui bem rápido. Eu peguei aqui um pedaço... Um pouquinho de... De massa, ó. Aí vou colocar aqui. Como se fosse um pedaço da lona. Da barraquinha se abrindo. Certo? Aí depois disso aqui... Eu vou ficar alisando por aqui. Ajeitando. E vocês façam o mesmo. Quando a massa puxar mais... Aí vai ajeitando. Certo? Ó pessoal. A peça eu já pintei. De branco, ó. Tirei a areia de dentro. Ficou aqui esse buraquinho. Que é pra sair a fumacinha. Certo? A base também tá pronta. Aí o que que eu fiz aqui? Eu misturei... O pigmento xadrez com a tinta branca. Certo? E agora eu vou pintar. O pigmento xadrez com a tinta branca. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto